Encontrados, olha só, duas armas e mais 70 munições, 13 anos de idade. Você acha que um jovem de 13 anos de idade tem consciência do ato perverso que pratica com a arma na mão? A Fela Duarte vai contar essa história pra gente, põe aqui na tela. A apreensão aconteceu na Comunidade Alto da Paz, no bairro Granja Lisboa, de acordo com a Polícia Militar, os agentes da Força Tática do 17º Batalhão foram acionados após denúncias anônimas. Segundo as informações de quem ligou para a polícia, alguns homens estariam armados na região. A atitude suspeita fez com que os moradores do local acionassem a Polícia Militar. Durante o deslocamento, os agentes iniciaram uma espécie de incursão. Eles começaram a fazer uma diligência na região para tentar localizar esses homens. Com a aproximação da polícia, os homens acabaram correndo e deixaram no local o adolescente de 13 anos. Com ele, os policiais do 17º Batalhão encontraram uma das armas e algumas munições. Mas os policiais perceberam que existia um outro armamento. Foi então que eles iniciaram algumas diligências na região e encontraram em um saco próximo a um terreno do local ali onde aquele adolescente estava, a outra arma com mais 72 munições. O material foi levado para a delegacia da criança e do adolescente, onde também o adolescente foi entregue após ser capturado pelos policiais, para prestar esclarecimentos. Na delegacia, o adolescente foi autuado pelo ato infracional análogo ao porte de arma. Ele deve permanecer à disposição da justiça, mas também deve falar quem seriam as outras pessoas que estavam com ele no momento em que a polícia chegou. Essa captura foi realizada após uma denúncia anônima. Por esse motivo, a Polícia Militar, juntamente com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, ressalta a importância da participação da população durante esses atos, essas incursões e também durante essas apreensões. Quem tiver informações ou presenciar algum crime, pode entrar em contato através do Disque Denúncia no número 181. Rafael Araújo, para o Cidade 190. Obrigada, Rafael Araújo. E olha, gente, daqui a pouco a gente...